Olá, gurias e gurias! Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir desculpa porque a iluminação pode variar um pouquinho durante o vídeo, porque eu gravo com luz natural e aí o sol aparece quando quer e aí a iluminação fica como quer. Eu ia fazer esse vídeo em formato de maquia e fala, só que eu percebi que como eu tenho várias assuntes pra falar, me maquiar enquanto eu falava ia ser meio confuso, meio complicado, porque eu não ia conseguir focar nem na maquiagem, nem no que eu tava falando. Aí eu decidi só sentar aqui, ligar a câmera e conversar com vocês. O primeiro assunto é sobre saudades, sim, eu tô morrendo de saudade do Brasil, não do país Brasil, mas das pessoas mesmo do Brasil, dos amigos, da família, dos eventos, de vocês, que eu encontrava muita gente no shopping, muita gente na rua. Então eu sinto falta desse contato realmente com as pessoas que eu amo. Eu vou perder alguns grandes eventos no final do ano, como o casamento da Ivana, minha grande amiga, o casamento dos nossos primos, principalmente o nascimento da minha priminha Malu, que na família do meu pai nós somos em sete netas, sete mulheres, a casa das sete mulheres, e a neta mais velha, que foi que casou primeiro, tá grávida. E aí a Malu nasce ali por outubro e eu queria muito estar presente, porque vai ser um momento muito marcante na nossa família e eu não vou estar. Então isso é uma coisa que realmente deixa o meu coração bem apertado, que com certeza absoluta é a parte mais difícil de morar longe. Não é a língua, não é a cultura diferente, não é nada disso. Estar longe da tua família, das pessoas que tu ama e de eventos tão importantes, é a pior parte, sabe? Mas a gente sabe que existe a internet, eu já falei que eu quero transmissão ao vivo do Parque da Malu. Os casamentos serão transmitidos pelo Snapchat, então eu vou ver tudo, eu vou estar presente de coração, com certeza. Vou estar aqui mandando todas as minhas energias positivas e tudo de melhor que eu puder. Outra coisa que muita gente tem perguntado é sobre a questão do emprego. O João não conseguiu emprego assim super fácil, mas com certeza foi mais rápido do que a gente esperava. Como conseguir emprego na Holanda? Eu não sei dizer pra vocês como é pra um brasileiro, que não tem nenhum tipo de cidadania, conseguir emprego aqui. O João conseguiu emprego dele porque ele é cidadão europeu, então ele tem direito a trabalhar aqui de uma forma mais fácil. E ele conseguiu esse emprego através da internet, porque ele aplicou pra várias vagas na internet que ele achou. Ele entrou em sites de emprego, em sites de empresas, ele procurou realmente, correu atrás. Descobriu essa empresa que ele trabalha hoje, aplicou pra vaga, fez a entrevista e contrataram ele. E pra quem tá perguntando, ele trabalha no marketing de uma empresa de tecnologia. Ele tá super feliz, ele trabalha com pessoas de vários lugares do mundo. E por isso, falar inglês fluentemente também foi uma coisa muito importante pra ele conseguir o emprego dele. Então, tenham isso em mente. Se vocês querem trabalhar aqui, vocês precisam saber falar o mínimo de inglês. E quanto melhor o emprego que vocês quiserem, mais inglês vocês têm que falar. Ou então, a língua do país pra onde vocês querem ir. E sobre a Nutella, que é a nossa gatinha, muita gente ainda chama Nutella de feijão. Porque no vídeo que eu fiz aqui no canal, apresentando ela, a gente achava ainda que ela era um menino. Mas, gente, isso faz muito tempo. A Nutella é uma menina, não é um menino. E ela é a Nutella. Ela ficou no Brasil, como vocês sabem. Ela tá com a nossa prima. E ela tá muito, muito, muito feliz. Ela tem um irmão pretinho também, chamado Chico. E não, a gente não vai ter bichinho de estimação por aqui. Porque, gente, não seria justo com a Nutella. A gente deixou ela no Brasil e aí arranjar um bichinho aqui não faria nem sentido nenhum. E a Nutella tem um lugar muito, muito grande no meu coração. Que nenhum outro bichinho conseguiria substituir. E eu simplesmente não conseguiria, sabe? Apesar de eu amar. Então, assim, tá tranquilo. Tô morrendo de saudade da Nutella, mas eu recebo muitas fotos dela. E quando eu for pro Brasil visitar, eu com certeza vou ir lá ver aquela gata folgada, maravilhosa. E vou, ah, espremer ela. E eu queria fazer um desabafo, aproveitar esse vídeo de fala e fala. Pra dizer que pode ser que o canal mude um pouquinho daqui pra frente. Eu sei que em alguns, muitos vídeos eu falei pra vocês que a gente ia ter mudança aqui no canal. Que as coisas iam mudar e não sei porquê. Mas nunca na minha vida aqui no canal isso foi tão sério, foi tão forte. Eu percebi, finalmente, agora de verdade, verdadeira, o que eu quero fazer no YouTube. E eu também descobri o que eu não quero fazer, o que definitivamente não sou eu e não combina comigo. Apesar de eu ter essa cara de novinha, de eu ser pequenininha e parecer ser uma adolescente, eu não sou adolescente. E eu não vivo mais algumas coisas que os adolescentes vivem. E por isso eu penso que não adianta eu querer trazer isso pro meu canal, porque não vai combinar, sabe? Seria algo meio forçado. Porque não é algo real pra mim, não é algo que eu vivo. Então não tem como eu passar uma coisa pra vocês que eu não sei. Mas agora o conteúdo vai ficar um pouco mais maduro, sabe? Eu mudei de país, eu mudei muito e o meu canal vai acompanhar isso. O meu canal sempre acompanhou as minhas mudanças. Então sim, eu vou dar dicas pra quem quer morar fora. Vou dar dicas pra quem quer morar sozinho, de como cuidar da casa, de como fazer as coisas acontecerem. Vou mostrar muito as nossas viagens por aqui, as coisas diferentes que a gente vai fazer. Gente, eu mudei de país, eu tô em outro lugar, eu tô muito longe. É óbvio que eu vou ter muita coisa pra compartilhar com vocês. Muita coisa diferente. E é isso que eu quero fazer. Eu quero compartilhar a minha vida, de verdade. E de uma forma que as minhas experiências possam agregar na vida de vocês. Possam ensinar alguma coisa, possam inspirar vocês a mudarem também. Ou pra quem quer vir morar fora, eu vou dar aquele empurrãozinho, de repente. Então assim, vai mudar. Eu vou tentar ao máximo deixar cada vez mais profissional o canal, na questão da filmagem, na questão da edição. Tudo que eu puder fazer pra melhorar, eu vou fazer. Afinal de contas, isso aqui é o meu trabalho, é do que eu vivo. E eu preciso que ele me represente. Eu preciso que esse canal seja o que eu sou. Aqui no meu canal, vocês não vão ver mais do mesmo. Porque tem muito conteúdo igual no YouTube. E não é isso que eu quero fazer. Eu não sou comediante. Eu faço uma palhaçada ali, que outra tava... Eu não sou comediante. Então eu não vou tentar ficar aqui fazendo palhaçada pra vocês. De uma forma que vai ficar totalmente forçada e não vai ser eu. Eu sou séria quando eu tô explicando. Eu sou abobada no meu dia a dia. Quem me acompanha no Snapchat vê isso. Eu sou totalmente doida. Eu fico bêbada de sono. E aí, fico falando no Snapchat, eu acho que vai sem sentido. Então é isso que eu sou. É isso que eu quero trazer aqui pro canal. Então, sem mais delongas, vocês verão sim muitas mudanças. E eu espero que vocês recebam de braços abertos essas mudanças. Esse novo momento. Né? Não tinha como eu mudar de país. Mudar totalmente a minha vida. E não trazer essa mudança aqui pro canal, né? E é isso, gente. Eu só queria desabafar mesmo. Conversar com vocês um pouquinho sobre a vida. Eu adoro sentar aqui e falar e falar e falar e falar. É a coisa que eu mais sei fazer na minha vida. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Enfim, me segue nas redes sociais. Porque eu tô sempre lá no Instagram, no Snapchat falando com vocês. Não esqueçam de curtir muito o vídeo. Te inscreve aqui no canal se é a tua primeira vez por aqui. Porque tu vai ver muitos conteúdos legais aqui pra frente. E é claro, me deixem muitas sugestões de vídeos aqui nos comentários. Vídeos diferentes. Coisas que vocês querem ver aqui da Holanda. Coisas da minha vida. Como vocês querem que eu mostre. Como que eu cuido da minha casa. Enfim, gente. Só fala aqui nos comentários que eu leio tudo. E respondo tudo que eu posso. Tá bom? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.